Bom de pancadão Ô coraçãozinho que sofre Me deu um minuto Me deu um segundo Uma hora ou bastante Pra dizer o quanto te amo Mas tenho vergonha Ou será que é timidez Me deu outra chance Eu te peço só uma vez Sos, sos Nos dois assorras Sorrindo bastante De tudo que nos fez sofrer Sos, sos Nos dois assorras Sorrindo bastante De tudo que nos fez sofrer Me deu um minuto Me deu um segundo Uma hora ou bastante Pra dizer o quanto te amo Mas tenho vergonha Ou será que é timidez Me deu um minuto Me deu um minuto Me deu um minuto Me deu um minuto E tudo que nos fez sofrer E tudo que nos fez sofrer Me deu um minuto E tudo que nos fez sofrer Me deu um minuto E tudo que nos fez sofrer Me deu um minuto Impaixonados Segura a gatinha Me dá de mim, foi você e nada mais Seu amor, seus carinhos me satisfaz Foi você quem me deu a ilusão E transformou o nosso amor em paixão O nosso amor O nosso amor Hoje o tempo você foi embora Meu coração apagou você da memória Toca agora, tudo mudou Meu coração se entregou Toca agora, tudo diferente Meu coração é mais exigente Toca agora, tudo mudou Meu coração se entregou Toca agora, tudo diferente Meu coração é mais exigente Esse é o bom de pancarnão Tanto em mim, foi você e nada mais Seu amor, seus carinhos me satisfaz Foi você quem me deu a ilusão E depois transformou em paixão O nosso amor O nosso amor Toca agora, tudo mudou Hoje o tempo você foi embora O coração apagou você da memória Toca agora, tudo mudou Meu coração se entregou Toca agora, tudo diferente Meu coração é mais exigente Toca agora, tudo mudou Meu coração se entregou Toca agora, tudo diferente Meu coração é mais exigente Meu coração é mais exigente Meu coração é mais exigente Onde você sabe que eu não te vi antes Meu amor, não foi muito tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não ser o ficante E acordar em ti e ver o sol nascer Isso apaga as dores Apaga os amores Eu não sou passado E venha pro meu lado E se apaga as dores Apaga os amores Eu não sou passado E venha pro meu lado Linda, toda linda Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua Aonde você estava que eu não te vi antes Demorei Demorei foi muito tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não ser o ficante E acordar em ti e ver o sol nascer Isso apaga as dores Apaga os amores Eu não sou passado E venha pro meu lado Isso apaga as dores Apaga os amores Eu não sou passado E venha pro meu lado Vem a minha vida Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua A casa é sua Tá faltando eu em mim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar não sei se vou Sou doce e amado ao mesmo tempo O policio sem razão Razão é o tipo que inventou Falou cair na palma da mão Tá faltando mais ação Vai caralho não Fugir A lava que já foi Vulcão É o iceberg dentro de mim Pegada que se torna a areia Celo de areia sempre cai Sonhar pra mim de cara feia O coração avisava no ar Preciso me curtir bem mais Pena que eu só olho pros lados Sua alma quer um banho de sai O campo quer me ver apaixonado O medo aguça a atração A solidão é o tempo que se torna a areia A solidão é a pele de arde Espero quando eu me ver E acordar não seja tarde Tá faltando eu em mim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é por ser ruim Quero ficar não sensível Sou doce e amado ao mesmo tempo O policio sem razão Razão é o tipo que inventou Falou cair na palma da mão Tá faltando mais ação Vai caralho não Fugir A lava que já foi Vulcão É o iceberg dentro de mim Pegado aqui se torna a areia Celo de areia sempre cai Se olha pra mim de cara feia O coração avisava no ar Preciso me curtir bem mais Pena que eu só olho pros lados Sua alma quer um banho de sai O corpo quer me ver apaixonado O medo aguça a atração A solidão A solidão na pele A de Espero quando eu me ver E acordar não seja tarde Vem invadir meus sonhos Gatinha Você pra mim é o meu sonho Não quero acordar Sem te ver é tanto estranho Fica difícil esperar O seu jeito especial Me deixa fora do normal Sua mágica é um encanto É um toque sensacional Eu dou a vida pra te ter Pra mim Se for preciso eu luto até o fim São as palavras que eu vou te dizer Eu te amo e não quero te perder Eu dou a vida pra te ter Eu dou a vida pra te ter Pra mim Se for preciso eu luto até o fim São as palavras que eu vou te dizer Eu te amo e não quero te perder Você pra mim é o meu sonho Não quero acordar Não quero acordar Não quero acordar Sem te ver é tanto estranho Eu dou a vida pra te ter Eu te amo e não quero te perder Eu dou a vida pra te ter Bom de pancadão Bom de pancadão Eu dou a vida pra te ter Meu amor você é minha razão de viver Eu vivo por você Sentimento É minha pura inspiração É amor É amor É amor É amor É amor É amor Eu vou contigo até o final Pois você É meu bem querer É amor És minha paixão Por você Por você Eu vou por pedras Eu sou o vulcão Meu amor você é minha razão de viver Eu vivo por você Meu amor você é minha razão de viver Eu vivo por você É Bateca, maestro, trecho Ondequinho foundations Peração Rendimento É minha pura inspiração É amor É amor com você Oh, querer Eu vou contigo até o final Pois você És meu bem-querer É amor És minha paixão Por você Eu morro pedras Eu sou um vulcão Meu amor, você é Minha razão de viver Eu vivo por você Meu amor, você é Minha razão de viver Eu vivo por você Meu amor, você é Minha razão de viver Eu vivo por você Meu amor, você é Minha razão de viver Eu vivo por você Somos a Tinebó A minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa E me embati com ela Tô ocupado Logo encontrei Apaixonei por ela Será que essa menina Mexeu meu coração de verdade Eu te vejo Eu te vejo, fico contente Até que estou carente de amor Por essa saudade Eu quero sofrer por ninguém Eu só quero um amor Sabe completar minha metade Sou de ninguém Mas a minha vizinha mexeu Com toda a fragilidade Como o destino é bom Da minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa E me embati com ela Me ocupado Logo encontrei Me apaixonei por ela Como o destino é bom Da minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa E me embati com ela Me ocupado Logo encontrei Me apaixonei por ela Será que essa menina Venceu meu coração de verdade Eu te vejo, fico contente Até que estou carente de amor Por essa saudade Eu quero sofrer por ninguém Eu só quero um amor Sabe completar minha metade Sou de ninguém Mas a minha vizinha mexeu Com toda a fragilidade Como o destino é bom Da minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa E me embati com ela Me ocupado Logo encontrei Me apaixonei por ela Como o destino é bom Da minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa E me embati com ela Me ocupado Logo encontrei Me apaixonei por ela Como o destino é bom Da minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa E me embati com ela Me ocupado Logo encontrei Me apaixonei por ela Como o destino é bom Da minha nova vizinha Ela ligou o som Eu saí de casa E me embati com ela Me ocupado Logo encontrei Me apaixonei por ela Música Onde pancadão? Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Porque Pois o tempo vai passando cada vez Então aumenta mais Mas você não percebe Porque Mas inventa uma história Me diz qualquer coisa Fala comigo Quero ouvir tua voz Olhar teus olhos Tão lindo Eu venho a sua abraço Um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Meu amor Eu acho que eu estou gostando de você Porque Mas você não percebe Porque Pois o tempo vai passando cada vez Então aumenta mais Mas você não percebe Porque Mas inventa uma história Me diz qualquer coisa Fala comigo Quero ouvir tua voz E na teus olhos Tão lindo Se eu venho a sua abraço Um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Te amo Bom de pancadão Essa vai pra todos Os apaixonados O seu olhar Como um raio de lua A sua vida Não pertence mais a mim Sou eu quem falo Mas o meu coração Está contra mim A minha vida já mudou O seu amor O seu carinho O seu carinho Seu amor O seu carinho 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 O meu coração O seu carinho O beijaclou Para as flores Sempre voltou A bombolê, vem, vem no mesmo jardim Sou eu quem falo, mas o meu coração está contra mim A minha vida já mudou, seu amor, seu carinho Seu amor, seu carinho Seu amor, seu carinho O beija-flor, para as flores sempre voltam A bomboleta vive no mesmo jardim Sou eu quem falo, mas o meu coração está contra mim A minha vida já mudou, seu amor, seu carinho Seu amor, seu carinho Seu amor, seu carinho Eu tô ligado, galera! Aciona aí, meu irmão! Bom de pancadão.com.br Dia de sol, copo de cerveja e eu aqui impressionado Como você pode me deixar assim gelado Dizendo que me ama e que nunca vai voltar Pois é, e se for beber um celular desse em casa Sempre que termina me manda mensagem Primeiro vai prestar pra depois me procurar E se não fosse esse teu jeito de querer andar sozinha Caminho diferente preferiu não ser mais minha Primeiro vai prestar pra correr atrás E se for beber, não digite Não conte comigo pra escutar seu mimimi Vai me querer, acha que eu sou besta Em vez de você escolha o meu copo de cerveja Se for beber, não digite Não conte comigo pra escutar seu mimimi Vai me querer, acha que eu sou besta Em vez de você escolha o meu copo de cerveja Dia de sol, copo de cerveja e eu aqui impressionado Como você pode me deixar assim gelado Dizendo que me ama e que nunca vai voltar Pois é, e se for beber um celular desse em casa Sempre que termina me manda mensagem Primeiro vai prestar pra depois me procurar E se não fosse esse teu jeito de querer andar sozinha Caminho diferente preferiu não ser mais minha Não espere beber pra correr atrás E se for beber, não digite Não conte comigo pra escutar seu mimimi Vai me querer, acha que eu sou besta Em vez de você escolha o meu copo de cerveja Se for beber, não digite Não conte comigo pra escutar seu mimimi Vai me querer, acha que eu sou besta Em vez de você escolha o meu copo de cerveja Se for beber, não digite Não conte comigo pra escutar seu mimimi Vai me querer, acha que eu sou besta Em vez de você escolha o meu copo de cerveja Se for beber, não digite Não conte comigo pra escutar seu mimimi Vai me querer, acha que eu sou besta Em vez de você escolha o meu copo de cerveja Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Se quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Se quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Segura aí gatinha, que eu vou de pancada despedaçando o coração Não se apaixone não, hein? Sim, mas o meu coração aprendeu Na vida a gente perde o amor, depois que a gente aprende dá valor Na vida a gente pensa muitas coisas pra falar O coração já sabe desibrar E a vida é um jogo, cada dia eu aprendo mais Chove, chuva, derrame alegria em mim Encontrei a liberdade, o que eu quero é ser feliz Chove, chuva, derrame alegria em mim Encontrei a liberdade, o que eu quero é ser feliz Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender Se quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Se quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer Bundo de pancadão Bundo de pancadão, falando de amor, hein? Não esquece, o telefone é 99701632 Aciona aí, meu irmão Sofri Mas o meu coração aprendeu Na vida a gente perde o amor Depois que a gente aprende dá valor Na vida a gente pensa muitas coisas pra falar O coração já sabe desibrar E a vida é um jogo Cada dia eu aprendo mais Chove, chuva, derrame alegria em mim Encontrei a liberdade, o que eu quero é ser feliz Chove, chuva, derrame alegria em mim Encontrei a liberdade, o que eu quero é ser feliz Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Se quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Se quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Se quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prever Se quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer É show! Eu me encontrei sem motivo Sem você na minha vida Não me entendeu Agora eu quero você E não encontro outra saída Eu sou mais eu Eu me encontrei sem motivo Sem você na minha vida Não me entendeu Agora eu quero você E não encontro outra saída Eu sou mais eu O nosso amor Sem juízo O nosso amor É você que eu preciso O nosso amor É complicado Quer se tudo ele fica aqui do meu lado O nosso amor Sem juízo O nosso amor É você que eu preciso O nosso amor É complicado Esquece tudo e vem Fica aqui do meu lado Tão de pancadão Mal vivo Eu me encontrei sem motivo Sem você na minha vida Não me entendeu Agora eu quero você E não encontro outra saída Eu sou mais eu Eu me encontrei sem motivo Sem você na minha vida Não me entendeu Não me entendeu Agora eu quero você E não encontro outra saída Eu sou mais eu O nosso amor Sem juízo O nosso amor É você que eu preciso O nosso amor É complicado Esquece tudo e vem Vem ficar aqui do meu lado O nosso amor É sem juízo O nosso amor É você que eu preciso O nosso amor É complicado Esquece tudo e vem Fica aqui do meu lado 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 O que temor O que temor pra hoje É saudade Onde nós vai procurar Vou pretendo um motivo pra ligar Ontem mas eu já sinto vontade A boca juntas e o calor É o nosso lugarzinho de amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos tão forçando pra ligar E na 15 04 pra falar Oh, oh, oh Sei que sabe Amor Nessa relação tem tudo pra dar certo Nós estamos tão perto, tão perto Sei que sabe Amor A gente fica junto Todo o tempo Então assim eu te espero Te espero Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos tão forçando pra ligar E na 15 04 pra falar Oh, oh Sei que sabe Amor Nessa relação tem tudo pra dar certo Nós estamos tão perto, tão perto Oh, oh Sei que sabe Amor A gente fica junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero Mesmo assim eu te espero Te espero Oh, oh Sei que sabe Amor Nessa relação tem tudo pra dar certo Nós estamos tão perto, tão perto Oh, oh Sei que sabe Amor A gente fica junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Bom de pancadão Bom de pancadão É pra tocar Eu tô perdendo tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo Tô esperando aqui neste sofá Tô com tantas horas pra te encontrar Com café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando O tempo vai passando E o vento leva a tudo Mas não duvide nunca que eu amo você Só que de amor ninguém consegue sobreviver E aí E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Até esfria O cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva a tudo E não duvide nunca que eu amo você Só que de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Bom de pancadão Vem de mim, gatinha, que eu tô chegando, hein Segura baixinho, baixinho Vai Olha o bom dia aí, meu padrão Vem boi, mete mar E só lá na balada O uísque na taça Acha que vira mulherada Pagando de gatão Mas não pega nada E eu lá na humilde Curtindo com outras gatas Não tenho duas caras Não tenho dinheiro Fim de noite acompanhada Eu vou pra casa dos parceiros Não sou herdeiro Mas sou dono do receiro Mas mesmo a pé Tem mulher no meu pé A noite inteira No trio do de rã Nem camaro amarelo Eu pego as gatinhas No javeque e no chinelo Sou conquistador Na balada é o terror O bode tá chegando Com fama de pegador Oh, oh, oh Com fama de pegador Oh, oh, oh Com fama de pegador Tô empurrando Meu patrão Que eu sou o primeiro da fila Tô pegando Playboy mete mar Isola na balada Com uísque na taça Acha que vira mulherada Pagando de gatão Mas não pega nada E eu lá na humilde Curtindo com outras gatas Não tenho duas caras Não tenho dinheiro Fim de noite acompanhada Eu vou pra casa dos parceiros Não sou herdeiro Mas sou dono do receiro Mas mesmo a pé Tem mulher no meu pé A noite inteira No frio, dó de rama Nem camaro amarelo Eu pego as gatinhas No javeque e no chinelo Sou conquistador Na balada é o terror O bode tá chegando Com fama de pegador No frio, dó de rama Nem camaro amarelo Eu pego as gatinhas No javeque e no chinelo Sou conquistador Na balada é o terror O bode tá chegando Com fama de pegador Oh, 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 oh Tem 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 fama de pegador Ei, inimiga, eu tô sofrendo, hein Um divagadão falando de amor, o coração que sobe Passei, superei, não vou mais sofrer Por amor, me entreguei demais Castiguei meu coração, me achei uma ilusão Talvez, quando chorar, e a saudade te abraçar Da minha voz irá lembrar Dizendo que faz falta em sua vida Tô sempre procurando uma saída Nunca consigo encontrar Eu não brigo mais com meu coração Já tentei, mas essa luta é em vão Ligar com o sentimento é covardia Vou fechar os olhos e deixar rolar Vou dar tempo ao tempo e te esperar Preciso dar o outro, vou usar o melhor Vou dar tempo ao tempo e te esperar Talvez, quando chorar, e a saudade te abraçar A minha voz irá lembrar Dizendo que faz falta em sua vida Tô sempre procurando uma saída Nunca consigo encontrar Eu não brigo mais com meu coração Já tentei, mas essa luta é em vão Ligar com o sentimento é covardia Vou fechar os olhos e deixar rolar Ah, 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 ah Vou dar tempo ao tempo e te esperar Preciso dar o outro, vou usar o melhor Ah, 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 ah Vou dar tempo ao tempo e te esperar Ah, 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 ah Vou fechar os olhos e deixar rolar Ah, 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 ah Vou dar tempo ao tempo e te esperar Ah, 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 ah Preciso dar o outro, vou usar o melhor Ah, 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 ah Vou dar tempo ao tempo e te esperar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ah, ah, ah ah Ah, ah 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 ah